Ei, é a vizinha, hein? Olha o véio da pisadinha no creu Casinha, por casinha, por casinha, ai o tapinha Creu Casinha, por casinha, por casinha, ai o tapinha Eita nega, maloquei Eita nega safada, é creu no balanço, é creu na jogada Eita nega, maloquei, eita nega safada Eita nega safada, é creu no balanço, é creu na jogada O que pega no creu, você vai ficar na minha Preso na minha teia, dançando a pisadinha O que pega no creu, você vai ficar na minha Preso na minha teia, dançando a pisadinha Pancadinha, pancadinha, por casinha, ai o tapinha Creu Pancadinha, por casinha, por casinha, ai o tapinha É no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha É no creu, 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 você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa safadinha É no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha É no creu, 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 você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa safadinha Ele é o CDS, empurrando qualidade E é no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha E é no creu, 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 você vai ficar na minha Mas vamos quebrar a cama mesmo a sacadinha E é no creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha E é no creu, 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 você vai ficar na minha Mas vamos quebrar a cama mesmo a safadinha Só que eu vejo a pisadinha É pra trocar nos paredões É déjà vu, mamãe